Fala galera, beleza? Imperios aqui trazendo pra vocês mais uma gameplay do Necromante aqui do seu beta. Galera, seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando pra vocês uma build do set da Praga, ok? Vou dar início às quatro builds que eu vou estar apresentando pra vocês aqui hoje. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra vocês contribuírem com o seu likezinho, ok? Caso você seja novo aqui no canal, eu gostaria de convidar você a se inscrever também, beleza? Bom, seguinte galera, esse set da Praga aqui, além dos outros três que nós temos aqui, tá? Temos o set da Praga, o set dos ossos, o set de Blood e o set de Sente, que no caso é o set voltado pra armadura óssea, ok? Eu vou fazer um vídeo trabalhando cada set aqui e mostrando a gameplay pra vocês, de como que funciona a mecânica de cada um com uma certa build que a gente montou, tá bom? Eu gostaria de primeiramente falar pra vocês que essa build do set da Praga foi uma build que é recomendada pelo Lunguinho, ok? Que ele é um amigo meu aqui do canal, que convive com a gente no aplicativo do Twitch e tudo mais. E ele viu essa build aqui num canal gringo, que acho que é Dorcelos, um negócio assim, porque a gente não tava conseguindo montar uma build pro set. Então, ele recomendou a gente basear na build dele e a gente fez algumas alterações na build do cara, ok? Não tá totalmente igual a dele. Bom, seguinte, a nossa build, ela se baseia em consumir corpos e ao mesmo tempo ficar utilizando instantaneamente a lança cadavérica. Com isso, a gente consegue ganhar o bônus de 6 partes de conjunto, que pra cada corpo consumido, a gente vai ganhar um aprimoramento na lança óssea, ok? Que vai aumentar o damage dela de uma próxima lança, sempre que você consumir um corpo em 1000%. Então, como a gente convive praticamente em modo instantâneo de consumir corpos, por conta da terra dos mortos, que ela habilita o seu personagem a todo momento você ficar utilizando skills, entendeu? Tá vendo? De consumir corpo sem ter, você consegue sempre ficar ganhando a bonificação da sua lança óssea de 1000%, entendeu? E fora também que os outros corpos dos mobs na fenda que a gente vai tá destruindo, que vocês vão ver aí como é que funciona, beleza? Bom, esse set, galera, ele é focado em consumir corpos e bater com a lança óssea, tá? Como tá em inglês, eu vou ler pra vocês aqui da maneira que eu entendi. Cada corpo consumido, com um conjunto de duas partes, cada corpo consumido lança um corpo de fragmento perto do inimigo, causando 800% de dano. Então, sempre que você consome um corpo, ele lança um fragmento de corpo perto do inimigo, causando 800% de dano da arma. Pra cada inimigo que a sua lança óssea atingir, ela vai reduzir o seu dano em 2%, podendo chegar no máximo de até 50% de redução de dano, de no máximo durante 15 segundos. Seis partes. Pra cada corpo consumido, você pega um aprimoramento da sua lança óssea, podendo assim aumentar o dano da sua próxima lança óssea em até 1000%, ok? Bom, essa build que a gente montou aqui, galera, fora as 6 partes do set de praga, estamos utilizando o anel da unidade pra ganhar uma redução de dano a mais pro necromante, porque até então não temos lendários aplicados nele, ok? Estamos utilizando a convenção dos elementos, o olho de etlite, que é pra reduzir o dano de longa distância dos inimigos, tá bom? Estamos utilizando a braçadeira de capanga, mas você pode alterar aqui pra uma gata, gatos lacunes se você quiser, ou ataduras de nefalen pra você gerar no caso aí, ataduras de nefalen não, arco inimigo pra você poder sumonar os elites dentro da feda, ok? Da maneira que tá aqui no momento. E estamos utilizando a engine on pra ajudar mais ainda, sempre que você mata um inimigo, pra poder gerar rápido aí, reduzir rápido o cooldown da terra dos mortos, como eu disse pra vocês, é o tchan da build praticamente, tá bom? Então, é o atributo primário da build é inteligência, e estamos utilizando aqui entranhas ardentes fera brava, chagadora e ruína dos atingidos. Essa entranhas ardentes aqui, pessoal, eu primeiro vou mostrar a gameplay pra vocês, e logo no final do vídeo eu explico o porquê que a gente tá utilizando ela, e o porquê desse tanto de globo de vida que tá sendo gerado aqui que vocês estão vendo, ok? Vocês vão entender melhor isso na gameplay dentro do jogo. É, no cubo de kanai, o que a gente tá utilizando? Fornalha, é, Haori, Deshi, Mizu, ok? Porque essa build aqui, eu nomeei ela de modo HC no softcore. Por que que eu nomeei assim, galera? Seguinte, você simplesmente fica abaixo de 10% de HP constante. É uma build muito bruta, cara. Tipo, a gameplay dela é fantástica, a... Tipo, os efeitos dela é magníficos, vocês vão achar muito louco, que ao mesmo tempo vocês vão dar uma aparência de tipo, que build OP do caralho, mano, Wimpy, que porra é essa, cara? Vocês vão ver, vocês vão ter essa impressão, tá bom? E estamos utilizando aqui pedra enorme de rogar também, pra aumentar a vida por segundo em 100% com base na vida perdida. Então, é regeneração de HP constante que a gente vai ter na build, junto com a pedra enorme de rogar, e a entranha de ardente de fera brava, tá bom? A nossa build, galera, ela foca em quê? Aqui nas habilidades. Então, como secundária, pra gente poder causar um dano aí de 1000% que o 7 nos dá, ok? E pra reduzir também o cooldown, junto com a sangue ao poder, ok? Vocês vão entender melhor quando eu chegar aqui. Estamos utilizando a lança de ossos com a Blood Spear, que é uma runa física, que transforma sua lança de ossos em uma lança sangrenta, que causa o dano da arma de 518%, e custa 10% do seu HP, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Ela custa HP e um pouquinho de essência ao mesmo tempo, belezinha? Estamos utilizando a maldição da fraqueza com a Aura of Frailty, que é pra gente ficar constantemente andando entre os mobs, então isso daqui ajuda pra dar HK nos inimigos, mas caso você queira utilizar uma outra habilidade aqui, você também pode estar utilizando, ok? Estamos utilizando a reanimação com a habilidade Terra dos Mortos com a Frozen Lens, que tem chance de congelar os inimigos em até 2 segundos, quando... chance não, ela congela os inimigos em 2 segundos sempre que você ativa ela, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, essa aura congelante, a aura gélida que sai dele, congela os inimigos instantaneamente por 2 segundos, estamos utilizando o Impetus Sangrento com a runa Potência, que ela custa 5% de HP e tem um cooldown de 5 segundos, quando você utilizar ela aumenta sua armadura em 100% durante 2 segundos, então isso daqui é muito bom pra evitar de você morrer, porque a gente fica em constante HP baixo todo o tempo, então qualquer hitzinho que você receber é fatal na build, tá bom? Estamos utilizando a lança cadavérica com a Blood Lance, que gasta 5% de todo o seu HP e lança uma lança adicional de, tipo, de você mesmo pra algum alvo, entendeu? causando 300% de dano da arma. Ela vai pegar, vai tirar uma lança de você mesmo, tá bom? Sempre que tiver corpo e vai atingir, não que sempre que tiver corpo, mas sempre que tiver um mob perto, você vai andar e ele vai gastar 5% do seu HP lançando automaticamente uma lança teleguiada no inimigo, tá bom? Funciona dessa forma. E estamos utilizando aqui a Devorar, que é pra consumir os corpos com a Devouring Aura, que o range dessa habilidade é afetado e aumentado em 50% do seu pick de gold, do seu raio de coleta de gold, entendeu? Essa Devorar, galera, essa Devouring Aura aqui, o que ela faz? Você pega e automaticamente, sem você precisar ficar apertando, você simplesmente só precisa andar, tá vendo? Essa aqui é a Aura da Maldição e essa daqui, essa meio verdinha que aparece, tá vendo? Embaixo aqui, é a Aura de consumir o corpo. Então, automaticamente, sempre que você passar perto de um corpo ou algo do tipo, vai estar consumindo sozinho, belezinha? Então, essa é o Tchanda Build. É você utilizar o Land of Dead, que no caso é a Terra dos Mortos, ficar consumindo os corpos, ficar se locomovendo, utilizando a Bone Spear, ok? Como vocês podem ver aí, coletando o Globo de Vida instantaneamente, tá? Pra você não morrer e ficar gerando aí, no caso, a Terra dos Mortos instantaneamente, porque vocês vão ver como funciona dentro da Fendia Maior, que a gente vai testar ali. Agora as passivas. Estamos utilizando aqui a Roubar Vida, que aumenta a geração de vida em 10% pra cada inimigo de um raio de 20 metros de distância, ok? Mais uma vez, vocês estão vendo aí que a regeneração de HP aqui vai ser constante na build, é primordial. Sangue é o poder, reduz toda a recarga em 1% pra cada 5% de vida que você perder, tá? Ao meu ver, essa passiva aqui é uma das passivas mais fortes de todo o Diablo 3, tá? Essa passiva consegue ser mais forte que um Anel do Zodíaco, que um Ventre da Meia-Noite do Itidoc, eu acho que se eu não me engano, acho que é essa passiva que reduz o cooldown dele, tá? Vocês vão ver, é monstruosa a redução de cooldown que você consegue com o seu HP perdendo constante, tá bom? Então, Independente, que aumenta a armadura em 100% e menos 10% pra cada minion ativo, mas como a gente não tem nenhum AK ao ativo, então a gente ganha uma redução de dano em 100% em cima do nosso Necro. E o Vida Nascida da Morte, que consumir um cadáver tem 20% de chance de gerar um Globo de Vida. Então, por isso, sempre que a gente consumir um Globo de Vida, tá vendo? A gente fica gerando um Cadáver, a gente fica gerando esse Globo de Vida constante, galera, entendeu? E a Land of Dead, que nos possibilita consumir corpos sem ter Cadáveres, ela dá a se entender que tem Cadáver e por isso fica gerando constantemente esse Globo de Vida aí, tá? Eu acredito que a gente vai ver, sim, uma build de suporte pro Necromante voltado com esta passiva e ao mesmo tempo com a Devorar e ao mesmo tempo com a Terra dos Mortos, belezinha? Então, sem mais delongas agora, galera, como vocês podem ter visto aí, o Paragon eu foquei aqui em velocidade e move speed, o máximo de essência possível, inteligência, ok? De restante aqui, eu acho que o primordial pra gente iniciar com essa build, caso ela chegue pra gente no global da mesma forma, vai ser redução de recarga, chance de acerto crítico, dano crítico e velocidade de ataque, vai ser porcentagem de vida, regeneração de vida, armadura e resistência a tudo, vida por acerto, redução de custo de recurso, dano em área e chance de achar ouro, ok? Mas aqui você vai começar, por incrível que pareça, pela primeira vez na sua vida, você vai começar com chance de achar ouro, vida por acerto, redução de custo de recurso e dano em área por último nessa build, beleza? Então vamos arrumar os nossos equipamentos aqui. Eu não estou utilizando nenhum secundário lendário, porque não tem, tá? Então eu estou utilizando a Flactere dele aqui mesmo, tá bom? E vamos que vamos, pra vocês darem uma olhada, ó. Pra vocês darem uma olhada, eu estou com 61% de chance de acerto crítico, redução de recarga de 26% somente, dano crítico de 503%, tá bom? Então partiu, o elemento da build que a gente está utilizando é físico e agora vocês vão ver uma jogabilidade numa fendinha aí, galera. Eu vou colocar aqui uma fenda 35, só pra vocês verem, peço desculpa pelo espirro, pessoal. Só pra vocês verem a jogabilidade da build, como que funciona, tá? Pra não demorar muito, porque eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vamos lá. Eu vou explicar pra vocês aqui como é que vocês têm que fazer, ó. Como vocês já têm a aura da maldição ativa o tempo todo e o devorar corpos aqui também o tempo todo, você só vai se preocupar em ativar a seguinte passiva, terra dos mortos, acabou. Ó, como é que funciona. E ficar utilizando, aqui no caso, a lança, ó, recarregou de novo a terra dos mortos, fica vendo o HP, tá vendo? É constante, você fica com o HP baixo, mas olha que loucura. Olha o tanto de globo. Aí você vai, novamente, utiliza o terra dos mortos. Tá vendo, ó? Você tem que ficar constante utilizando isso daqui, senão não vai, ó lá. É muito louco, galera, essa jogabilidade, na moral. Chega a ser engraçado pra caramba, cara. E é isso, né? Você tem que tomar cuidado com a movimentação do personagem, né? Pra você não cair em nenhum lugar errado aí e se matar. E ficar coletando os globinhos de HP. Se locomovendo com o ímpeto sangrento. Tomar cuidado de ficar perto de bichos corpo a corpo, entendeu? Fica numa distância que você consegue ver que o raio da sua maldição acerta. Entendeu? Olha lá, ó. Ó, viu? Chega a ser zoado. Quando você pega o canalizante, você pode ficar despreocupado. Porque o canalizante, ele elimina o custo de HP, entendeu? Então, você não vai morrer, você vai ter o dano constante atualmente. Olha lá, ó. E é só ser feliz, tacando nos bichinhos. Ó. Eita, nóis. Eu quero ver o nego jogar no HC com essa build, galera. Eu quero ver o nego falar assim, eu jogo no HC, cara. Eu falo assim, eu jogo no HC? Você vira pro cara. Mas ser hardcore mesmo? Você joga com o set da praga lá no HC? Tem que ser hardcore. Tem que jogar com esse set aqui no HC, senão não vira. Não vai adiantar nada. Se não jogar, você pode falar, não, para, não. Se você não joga de necro com o set da praga no HC, você não tem respeito, não. Pessoal que joga no HC aqui no canal, leva isso na brincadeira, tá, pessoal? É apenas uma brincadeira aí. O dedo do pote é um chega a tremer, cara. Para vocês terem ideia. É uma coisa de louco, galera. Sinceramente, é uma coisa de louco. Inclusive, você não tem vida extra nessa build, né? Vocês puderam ver lá, então... Ó. É muito loucura esse aqui, cara. Sério. É uma coisa de louco, cara. Esse daqui, ó. Pegamos o altar do poder. Agora que não é regaço o bagulho mesmo. Cara, quando não tem mob, quando é single target, caralho, mano. Dá muito dano. Dá dano pra caramba. Aí você pega um escudinho, porque você não toma um danozinho, né? Mas você ainda perde o HP constante, então... Olha lá como é que é, ó. Aí, sucesso, galera, ó. Saca só no boss, ó. Olha aí. Sucesso, né, galera? É bom? Então vocês viram aí, pessoal, como que funciona a questão do sangue ao poder... E o porquê do vida nascida da morte, entendeu? Como a gente tá em perda constante de HP, ó. A redução de cooldown, cês tão vendo, ó. É muito grande. Então, com isso, a gente consegue resetar mais rápido aí. Pegando HPzinho e tudo mais. E consegue ativar todo o tempo aí a terra dos mortos, entenderam? Então, primordiais pra essa build é vida nascida da morte, sangue ao poder e terra dos mortos, tá? O necromante, literalmente, ele troca o seu HP por uma grande quantidade massiva de dano, beleza? Então, galera, o próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês sobre o necromante agora é sobre o set de sangue. Vocês vão ver a jogabilidade de um set também incrível, que você também fica praticamente constante com o HP baixo, tá bom? Mas, assim, o necromante, ao meu ver, ele é uma classe fácil de você entender, mas, ao mesmo tempo, ele é uma classe extremamente difícil de você pegar o gameplay dela, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aquele seu like pra ajudar na divulgação. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E a gente se vê num próximo vídeo do necromante. Valeu, galera! Fui! Cara, essa build é muito louca! Muito louca, véi! Bom, galera, o vídeo chegou ao fim, mas você pode acompanhar outros conteúdos aqui no canal clicando nos quadradinhos que vai aparecer aí pra você, tá? Mas, antes disso, não deixe de deixar aquele seu like neste vídeo, que ajuda pra caramba no feedback positivo de todo o trabalho que a gente vem realizando, belezinha? Gostaria de lembrar a todos vocês que agora a gente tem um apoia-se com um projeto chamado Paraíso Celestial. Caso você fica curioso e queira saber o que é esse projeto, o link está na descrição do vídeo, belezinha? O Mano Wink vai ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, falou, tchau, tchau e fui!